Mas seja torcedor, vai lá, do Vasco, que tem grande rivalidade, do Fluminense, etc, que poderíamos ter o Fla-Flu, a grande maioria achava que ia ter o Fla-Flu mesmo, entendeu? Agora, se tá todo mundo feliz que ele não é Flamengo, aí é outra coisa. E, Mauro, e tem muita gente querendo saber de você, do Pascoal, mas antes a gente, a nossa enquete, que é qual das trombadas 2023 vai doer mais ao longo da história do Flamengo? Vamos ver quais são. Cadê? Cadê? Cadê aquele glorioso pagamento, Fabricião? Cadê? Temporada, o Olímpia, o Au e Lau, a final do Fluminense contra o Fluminense do Carioca, ou a goleada sofrida para o Bragantino no Brasileirão? Qual o maior vexame do Flamengo na temporada? Participe pelo Twitter, hashtag ESPNFCBR, Osvaldo Pascoal. Para mim, uma é descarte, eu entendo que o Bragantino está aí, foi um 4x0 incontestável, mas os outros têm um tamanho que não é só o resultado, tem uma eliminação, uma queda e tudo mais. E aí? A principal, aí pode colocar até a derrota para o Palmeiras, né? Também teve, perdeu a Supercopa. Ah, mas não vexame, hein? Não dá pra ver o vexame, Vasco. Talvez da Recopa, Flamengo e Independiente. O Recopa, do Flamengo, do Del Valle, do Maracanã. O Bragantino, porque o time ficou 10 dias treinando para tomar de 4 o Bragantino, por isso que ela está aí, né? É uma situação memorável. Agora, claro, o Flamengo e o Palmeiras, desses classificados brasileiros para a sequência da Libertadores da América, são os dois únicos que poderiam chegar a 4 títulos da Libertadores. São tricampeões. Nenhum outro brasileiro tem 4 títulos da Libertadores da América. Agora só tem um clube que tem 3 títulos e pode chegar ao quarto da Libertadores da América, que é o Palmeiras. Então, aí está pra mim a grande questão que deixou o torcedor do Flamengo entristecido. Eu estou dizendo entristecido porque poderia citar outros adjetivos a respeito do que não fez o Flamengo, especialmente no segundo tempo da partida de ontem, né? Três gols de cabeça? Toda hora? Sim. Toda hora gol de cabeça? Se não toma gol de cabeça, é casquinha pra trás e o cara vai e faz o gol? Contra o Cuiabá, como é que foi? Ah, mas só uma casquinha. Então, de cabeça? Toda hora, a bola entra aérea na defesa do Flamengo. É aquele... É a bola trem fantasma. Cada curva na bola é um susto. Um toma um susto... O zagueiro toma um susto pra cá. Uh! O outro toma um susto pra lá. Uh! E a bola passou o centroavante e vem em sexta. O fato se repete e não é corrigido? O segundo tempo do Flamengo foi hilário. Pra não dizer que foi brincadeira, fantasioso. Porque o time não jogou. Ah, mas o time... Ah, o Olímpia marcou. Legal, mas eu tô falando do Flamengo. O maior elenco e melhor elenco da América do Sul. Não tem comparação. Sai o jogo. Zero de jogo, 1x0 pro Flamengo. Zero de jogo. Rolou o melão, sexta. 1x0 pro Flamengo. Quando eu vi isso, eu falei... Ah, hoje vai empacotar. Hoje vai empacotar o time do Olímpia. Olha, a torcida já tava até quietinha. Daqui a pouco, aí. Daqui a pouco, o Olímpia... Essa resposta foi rápida, né? Oito minutos pra onze. Então... Mas ainda assim, cara, você tinha um gol... Dá uma olhada. Dá uma olhada na bola, como é que ela entra mole na zaga do Flamengo pelo Balto. Vai contando aí... Eu fico assim, meio que preocupado, porque agora a torcida do Flamengo não quer mais o São Paulo. A torcida do Flamengo já elegeu o vilão. Ah, porque ele foi expulso, não tinha que ter sido expulso, largou o time na mão. Olha lá. Dá uma olhada nisso aí, gente. 1,60m o jogador. Dá uma olhada nisso aí, ó. Nem pulou. Não tem um valente. Não tem um valente na zaga do Flamengo pra tirar essa bola. Todo mundo olhando, pra olhar, vai ter que pagar ingresso pra ver na arquibancada. No campo não é lugar de ficar assistindo o jogo. É uma loucura. O que o Flamengo proporcionou ontem foi uma loucura pros seus torcedores, a insanidade que o torcedor fica chateado. Também não concordo de torcedor ir lá no aeroporto, deitar no chão, bater no ônibus, querer brigar com a polícia, querer brigar com seguranças e tal. Eu entendo a paixão do torcedor, mas isso não tem que ser levado em consideração. Esse lance, depois, ouvindo o VAR, esse lance aí, o lance do gol do Gabriel Impedido, você ouvindo todo o relato e lendo todo o relato, você vai ter a convicção de que ele estava na posição de impedimento. Ponto. Perfeito. Justa, merecida, brilhante classificação do Olímpia. Perdeu por um gol de diferença no jogo de ida no Maracanã, recuperou-se em casa. É uma demonstração, já fica claro pro Fluminense o que ele vai ter pela frente na próxima fase da... O Olímpia eliminou o Fluminense ano passado, na fase anterior aos grupos. E já sabe o que vai ter pela frente na próxima fase. A força da torcida, porque a torcida do Olímpia é aquela torcida que o que faltar em campo eles inteiram. A torcida inteira o que faltar dentro de campo. A vontade, a determinação. O Flamengo, eu nem me atenho muito aos números, porque eu sei que o Mauro domina muito bem essa área, por isso que eu não vou falar dos números. Mas os números também não são nada convincentes. Nada convincentes. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Quem viu o jogo e só gosta de ver futebol, saiu até envergonhado do que viu ontem no time do Flamengo. Mauro, Fluminense, Awilau, Olímpia e Bragantino. Pra você, qual o maior vexame da temporada? E daí, Pó, e fique à vontade pra se estender nessa partida. Eu tiro, como você também, o Bragantino, porque senão a gente tem que pensar. Por que o Flamengo ontem decidiu fora de casa? Porque não foi bem na fase de grupo. Sim. E aí tem jogo. Uma chave fraca. Fraquíssima. Aí ele empata com o Numblense, perde pra Alcas. Ah, mas esse jogo tinha um não sei o quê. Cada jogo tinha um porém. Perdeu 2x0 pro Maringá. Ah, botou um time em reserva. Depois recuperou, ganhou de 8. Então assim, a do Bragantino, que vem, como o Pascal lembrou bem, depois de uma parada, deu aquele susto, porque falou, bom, agora o cara teve tempo pra arrumar o time. Dez dias. Dez dias, vamos ver o que vem, aí vem uma pancada dessa. Mas tem, eu deixo ela num outro nível. Como foi do Cuiabá agora, 3x0. Fala, pô, peraí, não é pra tomar de tanto. Isso assim, com todo o respeito aos adversários, Alcas, Maringá, Numblense, etc. Todo o respeito entre aspas? Todo o respeito entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus, não pode deixar de passar. Olha lá, tá aí, ó, Supercopa, 4x3 com o Palmeiras, nós ok e tal. Esse do do Flamengo. Eu acho a de ontem pior. Ah, de ontem doeu. Porque na do Al-Ilau, por mais que tivesse que chegar, a gente pode dar alguns descontos. Que foi há 20 dias, depois de um novo técnico, de um time mal preparado, e traz, acho que um jogador ou outro pra entrar em cima da hora e tal. De ontem, gente, depois do resultado, no Maracanã. Isso, e de abrir um a zero. A questão é essa, fazer dois. E a forma como, porque quando a gente fala mais vexatória, e por isso dá esse clima de velório lá hoje, é a forma que isso aconteceu. Não foi um jogo brigado. Não foi um jogo Inter e River em que os dois poderiam ter ganho, foi pro Pernas porque brigou aqui, o Inter fez, o River fez. Não, faltou muita intensidade, muita entrega. Tudo que a gente tá elogiando, e deve ser elogiado do lado do Olimpia, inclusive com um técnico com muito pouco tempo pra trabalhar, o Arce, né? Mas o Olimpia vinha, e olha que o Olimpia vinha invicto, né? Ele e o Inter da primeira fase e tal. Mas enfim, tirou o técnico, então o Arce também não teve muito tempo. O Flamengo faz dois a zero no placar geral. Não podia entregar. Ali tinha que ter... Aí eu acho que os jogadores... E aí, só o São Paulo e não. Até não... Quem é mais responsável? Tá na tela ali, Mauro. Ah, então. Eu acho que tem que misturar todo mundo, gente. Ah, o goleiro foi bem? Ontem, não, não foi bem. A cabeçada do baixinho lá... É de longe. É do segundo, é de longe. Mas é que ele tá pra cá, Mauro. É, mas... Ele não conseguia... Mas quando ele vai... Tá atrás de você o lance aí agora. Tá atrás de você ali. Sim. A bola vai atravessada na área. Ele tá... Ó, o goleiro tá do lado e é lá. Ah, mas é lá. Quando ele quis voltar, não deu mais. Ele passa pela bola e não chega, né? Olha que ele tá. E correu pra lá. Esse é o outro. Essa aí é do Brueira, que entrou no segundo tempo. Se um tinha um metro e pouco, esse aí tinha quatro metros. Já não se sabia que ia jogar bola alta. Sendo que o Olímpia ganhou no final de semana do Guarani por cinco, acho que cinco a dois, com quatro gols de cabeça. Então tá todo mundo sabendo que o ponto forte ali era botar a bola lá. Esse lance eu também fiquei com muita dúvida ontem sobre a participação do Gabigol e tal. Mas depois comecei a ouvir os hábitos. Eu ouvi esse áudio também hoje que o Pascoal se refere da Comembol. E, enfim, tava impedido porque ele participa, ele volta da posição de impedimento pra pegar a bola, né? O toque do Ayrton pra ele, né? Ó, vai dividir a bola ali. Essa já é a outra aqui. Essa já é a outra. Quando a bola vai dividida, o jogador do Flamengo, quem toca na bola. Se fosse o jogador do Olímpia que tivesse tocado na bola, ele teria condições de fazer o gol. Eu acho até que é o do Olímpia, mas era dividida. Mas é que o bico da chuteira que bate era a chuteira branca, não da chuteira laranja. Porque eles falam, o jogador de vermelho, eles não identificam clubes. Tanto a FIFA, quanto a Sul-Americana, quanto o Campeonato Brasileiro. É o do time de verde, é do time de azul, é do time de branco. Por quê? Pra não falar o nome do clube, porque pode criar depois para os torcedores um estigma de que há uma perseguição ou não. Então eles falam só a cor da camisa. É uma norma da FIFA. Tanto pra Copa do Mundo. Tá falando do VAR. Vamos ouvir, vamos ouvir rapidinho, daí já devolvo para o seu pessoal. Vamos colocar então o áudio do VAR, para quem está chegando do trabalho e falar, ah, soltaram o VAR e tal, quero... Vamos ouvir. Posível fora de jogo, não a toca. Pelota. Pelota. Posível fora de jogo, esse, depois, posível fora de jogo. Osai, 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 Osai. Osai, Osai, Osai. Tendo três marcadas. 16, 50, dámela 16, 50, primeiro. Dale, adelante. Osai, o número 10. Dale. Dale, adelante, 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 adelante. Perfecto, Osai, Osai. Osai, o número 10. Dale, adelante, 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 adelante. Quero buscar o primeiro, o fora de jogo, o número 10, que é o que é o que é sancionado. Esse é o que está sancionando. Esse. Não se reanuda. Juega o balão. Aqui, quero ver se toca o balão. Se o toca, está em clara posição fora do jogo Dá-me uma corta Dale Aí está Perfecto O pé do roxo a joga aí Dá-me outro ângulo para segurar-me que é o pé do roxo Dale Perfecto Dê-me esse contacto Dê-me esse contacto Dê-me aí no contacto E 16.50 Dê-me as linhas Comparto Perfecto Dê-me as linhas Vou fazer a señal aqui Vale Vale, Will, estamos terminando Dá-me um segundo mais, por favor Que aparezca a linha no ar Que está transmitindo Me chama a atenção o assistente, né? Porque, óbvio, ele que marcou Ele estava desesperado Offside, offside, offside Eu impendi Tipo assim Não vai dizer que eu errei num lance desse Pelo amor de Deus Mas ainda assim levaria para o tempo Difícil, inclusive Não, muito difícil Muito difícil Mas assim O que todos nós sabemos É que o Flamengo, pela qualidade que tem Não precisaria chegar a esse ponto, né? Nesse tempo aí Que já estava quase nos acrestos O joguinho no final Para estar desesperado Que foram os minutos finais Que ele quis fazer um abafo Depois de passar o jogo todo Assim, numa malibolência Uma falta de intensidade Não, parecia que o time Tinha feito uma endoscopia Sabe o que? Você já fez a endoscopia Você toma aquele remedinho Que é para ficar Você fica grogão Então É o time do Flamengo No segundo tempo É impressionante Fui tomar um remédio de endoscopia E aí não conseguia jogar Os caras estavam ali Por isso que na hora de culpar Assim, claro Se fosse eu contar nomes Eu já falei do goleiro Pode olhar até o primeiro gol também Talvez ele pudesse ter saído Um outro goleiro sairia Dando murro Mas enfim No segundo gol Aí você vai falar no Felipe Luiz Discutimos tanto Antes do jogo isso Vamos de Arthur Ayrton Lucas Ou de Felipe Que fez uma partida Maravilhosa contra o Grêmio Jogando ali por dentro Organizando Compondo por dentro Ontem quando botaram O atacante em cima dele ali Mataram o Felipe Felipe muito mal Mas aí teria que citar Vários e vários Que não foram bem Ah, passa pelo Sampaoli Acho até que aquele amarelo É uma disputa de lateral Que ele aponta Tipo, é meu esse lateral Achei meio Forte demais O árbitro ir lá E já expulsá-lo Dar o segundo amarelo Acho que não precisava Não sei o que ele fala Mas enfim Ali é só É normal Ele fala com o árbitro reserva Mas esse é meu E tal O árbitro havia marcado O lateral para o Olimpia Ele queria para ele Mas fez falta? Fez Porque aí, pô Você contratou esse técnico Para levar o time A essa condição de decisão E aí ele está fora Vai expulso no jogo É ruim Ah, não escalou certo Não colocou o Pedro Para fazer um jogo de abafa Também no final de cabeça Deixou mais uma vez Será que isso é Uma convicção dele? Esse é o primeiro cartão, Mauro Que você fala Esse é o primeiro cartão Ele já foi expulso Não, ele já tomou sim É, que é a hora Que ele aponta assim Ele fica meio sem entender Se voltar o lance Você vai ver Ele está querendo Um lateral para ele Mas o primeiro lance O primeiro lance Foi a reclamação De uma falta Em cima do Bruno Henrique Ah sim O primeiro lance dele É, meio que queria um pênalti ali Talvez Uma falta dentro da área, né? Não, não Fora da área O Bruno Henrique vira o corpo Ele toma um tranco Na frente do banco E aí o treinador O São Paulo Ele pede uma falta O hábito Seguiu o jogo Voltou e deu o cartão amarelo Para ele Essa é do lateral Agora é o lance do lateral Ele está apontando Que é para lá O outro está dizendo Que é para cá Ele aponta que é para lá Mas não estou vendo Nem ele falar Reclamar Ele está só apontando Aí o hábito já foi lá Para mim um pouco de exagero nisso Desnecessário Mas enfim Aí a diretoria erra Nossa, bastante Quantas coisas Muitas Desde o começo da temporada Com a troca do Dorival E etc e tal E ainda do Vitor Pereira Passação de pano Em algumas crises Será que está administrando direto? Direito Olha lá É a expulsão de novo dele Estudo que está acontecendo Dentro do vestiário O próprio Brás Já discutiu com o Gabigol Será que isso ficou resolvido? Se o Sampaoli Agora ficou Tomou o partido No preparador físico Deu um burro no Pedro E não quer mais Colocar o Pedro Você acha que o departamento De futebol Não tem que ter uma conversa Com ele? Fala, pô, tudo bem O cara não precisa ser titular Mas pô Você não vai usar Um cara que nós temos aqui De X milhões Ele salvou domingo, Pedro Contra o Cuiabá Sim, mas o cara Não joga aí Brincadeira Vou até trazer esse tema Para a gente Ele até nem foi bem Contra o Cuiabá Enfim, havia uma pressão Muito grande Mas também usou Porque o Gabigol Também estava suspenso Naquele jogo Não ia poder jogar Não sei se usaria Se tivesse o Gabigol Ou se iria poupar o Gabigol Mas no jogo de ontem Entendeu? Aí ele gosta Do jogador Ali pelo lado Aí põe o jogador Foi até quem cruza Que dá esse O primeiro cruzamento Que causa esse problema Do VAR Foi com a entrada dele Ali pela direita Mas eu acho que Ele podia ter posto o Pedro Então você passa também Pelo Sampaoli Lógico que passa O jeito de jogar Trinta jogos ontem Trigésima escalação Diferente É bom isso? Acho que não Ah não Mas eu vou sempre Surpreender o adversário E tal Sim Mas o seu time Tem que ter um Mínimo de conhecimento Mas o que vocês acharam De isso? Então tem muita coisa Pedro não entrar Então Isso Pra mim É incompreensível Por isso Que a diretoria Tem que agir Ah olha Ele não entrou Por que? Você não viu a opção Tática de colocá-la Num jogo Que a gente estava perdendo É isso? Ou é uma birrazinha Que ele pegou com o Pedro Por causa do problema Com o preparador Se foi isso amigo Tchau pra ele É isso Tchau pro Sampaoli Essa coisa toda Tem que ficar esclarecida Por isso que eu digo Já tem que estar esclarecida Antes do jogo Uma coisa que o Mauro Me mostrou outro dia Um livro japonês Né Mauro? É Que quando quebra um vaso Os japoneses usam Fio de ouro Pra Tentar Remendar o vaso E tentar deixá-lo mais bonito Sim Vai ficar mais bonito Porque ele vai com fio de ouro O Flamengo não conseguiu É O vaso quebrou Ah claro Kintsugi Eu acho que chama Como é que chama? Ou é Kintsugi Ou Kintsugi Que eu recebi o livro Eu tenho esse livro Eu já li esse livro O seu japonês Não tá perfeito ainda Não não tá Mas eu não sei a pronúncia Mas o Edgar Ueda Que é o amigo meu Que escreveu um livro Pra falar exatamente Essas coisas que acontecem Na vida da gente Que a gente tem que Aí ele usa esse exemplo Que pra tentar Que vaso quebrado Não tem jeito de arrumar mais Né Mas aí você pode tentar Embelezar com fios de ouro E tal Que é uma técnica japonesa Eu vou dar um de presente Pô Pascoal Muito obrigado Eu vou ler Eu vou ler com muito prazer E eu tô citando isso Porque você falou E o Flamengo não conseguiu Embelezar o vaso O vaso Assim Todas as vezes Que essas coisas Se tornam externas Né Porque internamente É o A gente Acabou de falar agora Do jogo do City O cara faz dois gols E o treinador Sai dando uma dura Nele no intervalo Né E é uma É uma bronca pública No meio O Hala tomou uma bronca No meio do campo Isso não poderia ser Transferido pro venciário Porque lá é o lugar certo Pra fazer isso Quando o Pedro É agredido Pelo preparador físico O Pedro é vítima Hein gente Porque já vai ter Torcedor do Flamengo Achar que o Pedro já O Pedro é vítima É vítima Isso tem que ser colocado De maneira muito clara Mas parece que não dá A liga do Pedro Com o Flamengo E do Flamengo Com o Pedro Parece que tá Completamente distante São caminhando Paralelamente E os paralelos Não se encontram Alguém daria Uma bronca dessa No Gabigol Como foi dada hoje No Haaland De jeito nenhum Chância zero Zero Assim publicamente Zero Então assim Eu acho que tem Muita passação de pano Também Vai deixando as coisas Porque E aí Aí Pascoal Filipe Eu acho que vai chegar Num ponto Que eu já tô lendo Aí faz tempo E era pra acontecer Desde que ganhou O Brasileiro Com o Rogério Não dá o elenco Dá uma variada mesmo Dá uma variada Nos caras que já estão lá Já ganharam bastante São ídolos Já fizeram uma história Aí vai que é negócio Então o Everton Ribeiro Não vai renovar o contrato Um baita jogador A gente teria que sair Teria que ser uma renovada Forte Você falou que Ele é vítima O Pedro no caso A torcida Ficou na bronca A gente tem imagem Vamos colocar Vamos colocar a imagem Mas aí não sobrou Pra ninguém hein Filipe Você vai ver ele xingando Xinga todo mundo Inclusive o Pedro É exato Na chegada Na chegada da delegação Fizeram de tudo um pouco É aquela Não precisamos de você Vai ali passear E tal Aquele aí Ritmo Eles fizeram Pro Landinho Pro Braz Pro Pedro Cadê o Pedrão O Pedrão não é uma torcida O meu Flamengo Não precisa de você É isso aí nação Ficamos por aqui E esse foi mais um vídeo Aqui do nosso canal Monoflar E aí Trazendo notícias diárias Para vocês Sendo Flamengo Então se você é novo Aqui no nosso canal Peço a vocês Que nos ajude A trazer conteúdos diários Sobre o Mengão Aqui com análise De pré-jogo Pós-jogo E análise completa Dos comentaristas Deixe seu like Se inscreva aqui No nosso canal Ative o sino E também compartilhe Nossos vídeos Com seus amigos Vem deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link do canal Oficial Aqui no YouTube Da ESPN Brasil Do grupo Disney E aí